Então, vamos lá, né? Nosso objetivo daqui hoje, dessa reunião, é falar sobre o plano de previdência complementar da Previdata, que muitos de vocês, né, estão sendo, pagando mais imposto do que o devido, estão sendo tributados nessa contribuição extraordinária. Então, nosso objetivo hoje aqui é tratar disso. Acredito também que quem está aqui participando hoje esteja com essa questão, né, que tenham vindo para a live por conta desse problema que está acontecendo. E aí eu queria tentar esclarecer para vocês, sem muito juridiquês, para não complicar as coisas demais. Mas, basicamente, né, a Previdata tem esse plano de, que a Previdata, que é o plano de previdência complementar de vocês, que tem essa contribuição extraordinária. Essa contribuição extraordinária, ela é para suprir mudanças que vão acontecendo no plano, defasagens, então existe essa contribuição extraordinária, e esse é o objetivo dessa contribuição extraordinária. E o que está acontecendo? Ela não era tributada, o imposto não era devido, e de repente começou a ser devido o imposto, as pessoas estão pagando imposto que não deveriam. E eu queria explicar para vocês por que isso está acontecendo. No direito, a gente tem uma hierarquia de normas. Nessa hierarquia de normas, nós temos que pensar numa pirâmide, né, vamos pensar aqui numa pirâmide. Na base dessa pirâmide, ficam os atos normativos, né, e aí são essas leis mais... Não são leis, né, que são atos normativos que não chegam a ser leis, que são esses atos normativos, que no caso seria essa cosite 354 e a 209, que fala sobre, que define como a receita deveria agir, deve agir, como a receita deve agir. Então, isso aí está na base da pirâmide. Nessa pirâmide, a gente vem com... Temos aqui nessa base os atos normativos e depois nós temos as leis, as leis ordinárias e as leis complementares. Então, elas ficam aqui, em cima da base da pirâmide. E lá no topo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal. Para que eu estou falando isso para vocês da pirâmide? Porque a gente sabe que o que está em cima da pirâmide, né, na hierarquia de normas, é o que vai ser a norma preponderante do nosso país, e que é a Constituição Federal. Isso aí, sem muitos juros de quês, quem manda aqui em tudo seria a Constituição Federal. Então, essa é uma pirâmide que a gente chama de pirâmide de Kelsen. E por que eu estou falando isso tudo? Para dizer para vocês que a cosite, que diz lá que a Receita Federal tem que tributar essa contribuição extraordinária, ela está lá na base da pirâmide. E em cima dessa cosite, nós temos a lei. E a lei, ela fala diferente do que a cosite fala. A lei fala o seguinte, olha, não tem que tributar a contribuição extraordinária. Então, a gente está aqui com um conflito de normas. Um ato normativo que diz que tem que tributar, e uma lei que diz que não tem que tributar. Só que essa lei, né, ela está em cima do ato normativo. Ela está acima na hierarquia de normas. Então, o que a Receita está fazendo está contra uma lei ordinária. Então, a gente consegue debater isso de judicial. A Receita Federal, ela não aplica de ofício isso, né? Ela respeita a cosite, que é o ato normativo. Então, ela está tributando. E aí, para a gente conseguir reverter isso, é através do processo judicial.